Música Portanto, a verdade é um jogado vermelho e ganhar um jogo. Estou bem. Como é que é verdade? Eu senti a ganhar um jogo de vermelho. Com tudo o portão. Como é que é que esta bola não entra? O homem. É o mesmo que eu sei. Música Para levar a camisão para casa, galera, depois da fuma. Até que. Música 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 Música